E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, queria dar um toque, né? Porque assim, tem sido muito comum as pessoas às vezes mandar mensagem ou falar comigo assim, você está muito ocupada, está muito corrido seus trabalhos com doutorado, queria saber se está tranquilo, né? Ou já vem pedindo, né? Já vem, olha, queria que você me desse umas indicações bibliográficas para minha pesquisa e coisas assim, ou me dá uma orientação, sei lá. E é muito interessante porque a sensação que eu tenho é que se eu não estiver ocupada, eu tenho que estar disponível e de graça. E isso é muito assustador. E para quem não sabe, eu vivi mais de 20 anos como missionária, colonizadora, fazendo tudo que eu combato hoje, né? Eu não estou combatendo nada que eu desconheça, né? Então, existe um hábito nesse meio de que as pessoas, elas não podem dizer não, elas não podem cobrar pelo serviço que prestam ou coisas nesse sentido. E isso vira um hábito de gentileza que parece que o nosso trabalho não pode ser valorizado. Então, quando eu estou numa rede social, não significa que eu estou disponível para atender pedidos para que eu trabalhe de graça, né? Como mulher, já é difícil ter um lugar de trabalho. Na teologia, é muito mais difícil de uma mulher ser reconhecida pelo seu trabalho, pela sua pesquisa, do que os homens. Constantemente, a minha palavra é posta em xeque e precisa ser confirmada por teólogos homens. Às vezes eu faço umas brincadeiras, mas isso é constante, isso é normal, são dificuldades que acontecem. Então, faz assim, quando você quiser uma orientação, uma pesquisa, uma ajuda bibliográfica, pede para um homem branco cis hétero, porque ele tem mais facilidade de conseguir e ser pago pelo trabalho dele do que eu, do que uma mulher, do que uma pessoa que não se encaixa nesse padrão. Então, explore o macho padrão, tá? Ah, Angela, mas eu admiro o seu trabalho, eu vejo a sua pesquisa, eu gosto muito do que você faz. Bom, se você gosta, então, quando vir me pedir algo, comece com o quanto você cobra e daí fale o que você quer. Isso é respeitar o trabalho de uma pessoa ou pode me passar um orçamento de tal trabalho que eu precisava dessa ajuda e aí a gente conversa. Porque se eu estou na rede social, eu estou querendo descansar minha cabeça. Para começo de história, não quero trabalhar na rede social. Agora, porque eu não ganho nada, ninguém me patrocina, não tem nada com isso em rede social. Agora, se você quer um serviço, aí você pode entrar em contato para a gente agendar o serviço, sem problema nenhum. Com orçamento, sem problema. Daí eu faço. Isso prova que você valoriza. O que já aconteceu muito e com várias pessoas, não com uma, então, não é uma questão de dar indireta, mas é um exemplo que eu quero dar aqui. A pessoa, ah, a gente marca um café, um almoço, aí você me ensina isso. Então, o que a pessoa está fazendo? Ela está propondo te pagar com comida. E isso caracteriza trabalho escravo, de você trabalhar pela comida. Então, perceba que a pessoa está se valendo de algum artifício para não pagar pelo seu serviço. Porque comer, ela vai comer. Então, ela só está botando você junto para comer junto e para não precisar pagar pelo seu serviço. Então, veja o quanto, sutilmente, existe exploração, existe abuso e isso faz com que a gente continue na margem do trabalho. Trabalhar na área de teologia não é algo que te dá um retorno financeiro. Mas a gente precisa comer, a gente precisa produzir, a gente precisa ter um sustento, ter dignidade naquilo que a gente faz. Por isso, a gente publica, a gente tem os livros. Muita gente já me pediu livro. E é aquela coisa de perceber o quanto o trabalho de alguém é digno. Então, a gente precisa pensar sobre essas questões. Já me aconteceu também, por exemplo, de... Ah, a faculdade onde eu lecionava me dispensou. Aí, aluno dessa faculdade me procura pedindo para eu coorientar o trabalho dele. Ou seja, o orientador dele está recebendo pela orientação que está dando a partir da faculdade. E eu não vou receber nada, mas muitas vezes eu tenho que fazer uma pesquisa, alguma coisa assim. E eu já me prestei a isso. Mas digo para você, isso não faz bem para ninguém. Nem para quem recebe essa coorientação. E muito menos para mim. Por quê? Porque alimenta a roda de exploração e esse ciclo de indignidade do trabalho alheio. Então, continua alimentando essa estrutura de abuso. Então, não vai fazer bem. Você pode até tirar um 10 no seu trabalho. Mas vai tirar um 10 explorando alguém. Explorando o trabalho alheio. Então, de que vale? Grande bosta esse 10. Ainda mais na área teológica que a pessoa está se prestando a um título dentro de uma pesquisa de cunho religioso. Muitas vezes, de base nos textos sagrados. E isso é extremamente complicado. Por isso, tanto abuso no meio religioso. O que acontece? A gente está em processo de construção. Desconstrução e construção, desconstrução. Aquela coisa toda. E quem me conhece pessoalmente, principalmente quem já foi meu aluno, já recebeu um presente meu. Porque sabe que eu gosto de dar presente, principalmente livros. Se eu posso, eu dou. Nem todo mundo eu consigo dar. Mas é muito comum. E aí, o que acontece? Eu tenho muita dificuldade de dizer não. Porque a minha vida inteira eu trabalhei de graça. Trabalhei como voluntária. Trabalhei servindo sem salário. E ainda mendigando sustento para poder comer, para poder pagar aluguel. Mesmo dentro de uma base missionária. Então, sem ter o serviço pago. A vida inteira. Então, para mudar esse hábito em mim é trabalhoso. Então, eu ainda luto para não gerar dependência das pessoas receberem algo de mim. É muito difícil. Eu percebo, mesmo assim, eu percebo quando me exploram. Isso me faz muito mal. Pessoas que têm a tendência de receber coisas minhas, mas não são generosas com outras pessoas. Então, só recebe, só recebe. E isso é um ciclo que faz mal. Se tem uma coisa que, para mim, faz bem. É sempre que eu recebo coisas, eu também procuro passar adiante outras coisas. Para que, é como um rio, que eu não seja algo que só receba, mas que eu sempre também passe adiante coisas. A gente precisa gerar generosidade. A gente precisa gerar generosidade.